Chegou ao fim, na tarde deste último sábado, 22 de dezembro, a edição 2018 do Campeonato da Localidade Alto, que este ano viveu a 11ª edição. Sob coordenação geral de Advazinho Simeão, assessoria do professor Antônio Alves dos Reis Oalegrim, e ainda Hilton Igaldino, compondo a comissão organizadora, o torneio já faz parte do calendário esportivo local, sendo uma das principais competições realizadas na zona rural de Elésbão Veloso. Uma tarde de festa para o futebol local, com excelente público presente à localidade alto, algo em torno de 900 espectadores aos arredores do campo, segurança particular e PMs presentes ao jogo. A presença do grande número de torcedores comprova que Elésbão Veloso é, sem dúvida, uma das cidades da região valenciana que atrai o maior número de simpatizantes ao futebol, o esporte de massa. O Campeonato do Alto, que distribuiu boa premiação a campeão, vice-campeão e terceiro colocado, além de artilheiro e melhor goleiro, encerra as atividades do esporte local neste ano de 2018. Na preliminar, valendo a terceira colocação, com gols anotados por Léo Monteiro e Reis, um em cada tempo, o comercial do bairro Capitão Mundoco venceu por 2 a 0 ao Chapada Esporte da vizinha Francinópolis. Na partida principal, valendo o título do torneio, com a arbitragem da dupla Adonias Oliveira, o Goia e Cruz, este da cidade de Francinópolis, Rua do Fio e Mototax fizeram um duelo digno de duas das principais forças do futebol elésbonense. O resultado, no final de 50 minutos, apontou igualdade no marcador, 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, a Rua do Fio abriu o placar, em perfeita cobrança de falta de Cássio Johnny. Mas na segunda etapa, em chute certeiro, Fabiano deixou tudo igual. Daí a partida, e consequentemente o título, seria decidido nas penalidades máximas. 3 a 3 na primeira série. Já nas cobranças alternadas, a Rua do Fio acabou vencendo por 5 a 4. Célio, ex-comercial, desperdiçou para o Mototax, chutando na trave. Rani converteu e deu mais um título para a Rua do Fio, no torneio. O último havia sido em 2015, também nos pênaltis. Ao final da partida, bastante entusiasmado pela honraria do título, um dos destaques do Jacaré no campeonato do alto, o jovem atacante Cássio Johnny, ex-pissarra, comentou a conquista, dizendo que é sempre bom ser campeão, sendo que pela Rua do Fio tem um sabor especial. Ele admitiu que vive boa fase, por isso quer seguir na equipe, para conquistar a Copa Cidade, e aproveitou para cutucar os adversários. Atacante Cássio Johnny, da Rua do Fio, inclusive autou do gol, do empate da Rua do Fio, a Rua do Fio saiu na frente, mas tomou um empate no segundo tempo. Cássio Johnny foi um dos destaques do Jacaré nesse campeonato. E título para a Rua do Fio, Cássio Johnny, qual é a emoção? Qual está passando na sua cabeça agora? Boa tarde. Zanato, ser campeão é sempre bom, né? Por qualquer equipe de Elas Mão, principalmente pela Rua do Fio agora, que é uma das grandes equipes de Elas Mão Veloso, e está aí, o do Fio é campeão, muitos não acreditavam, mas está aí. Agora vão ter que engolir a gente. Você acredita que está vivendo a melhor fase do futebol elasbonense? Sim, acredito que sim, porque eu nunca tive, vamos supor, a oportunidade que eu estou tendo aqui na Rua do Fio, agora o treinador está me dando a oportunidade, eu estou conseguindo ser o destaque do time, junto com os meus parceiros aí, que estão me ajudando muito. E aí, só dar continuidade a esse trabalho. Você passou, faltou sequência, faltou oportunidade? Acho que sim, acho que sim, porque na Pissarra eu era no banco, mas sempre que eu entrava eu fazia minha parte, ajudava o time, e agora que eu estou quase um ano na Rua do Fio, com dois campeonatos, agora que eu peguei sequência nesse campeonato. A tendência é continuar aqui na Rua do Fio? Sim, sim, é um dos meus sonhos é ser campeão de uma Copa Cidade na Rua do Fio, e eu vou atrás disso. E o jogo hoje, como é que você viu? Zé Neto, foi um jogo muito pegado, na minha opinião foi muito pegado, foi um jogo bom, poucas faltas, mas um jogo muito pegado, e está aí, um espetáculo para esse público aí que presenciou. Você também teve felicidade de assistir na bola parada, né? Isso, mais uma vez, consegui ajudar a equipe em uma bola parada, e dei esse título aí para o Rua do Fio junto com os meus companheiros. Ganhado no Moto Taxi, tem um sabor especial? Sim, claro, é um time aí que invictos de muitos campeonatos, já vem conquistando os grandes campeonatos aí em Lisboa Veloso. O zagueiro Alain Ferreira do Moto Taxi, um dos atletas experientes da equipe, lamentou o revés para a Rua do Fio, porém disse que não precisa haver caça às bruxas. Visto que o time jogou bastante, até para ganhar no tempo normal. Porém, a partida foi para os pênaltis, e o Moto não teve a felicidade de vencer. Alain nota uma evolução técnica como jogador. Observa que rende mais como zagueiro do que como lateral esquerdo, posição que jogava antes. Para o zagueiro, é doído perder, sobretudo para a Rua do Fio. Ele conta que pretende seguir no time motense, caso o Flamengo do Zé Ferreira não dispute as competições locais. Agora com o zagueiro Alain, do Moto Taxi, Alain Ferreira. Sem dúvida, ele evoluiu muito no futebol lesbonense, do meu modo de ver, tem crescido bastante o seu futebol Alain. Mas o Moto hoje acabou ficando com o vice-campeonato. Você atribuiu o quê? A derrota, se bem que foi nos pênaltis. Então tem justificativas? Eu acho que não tem justificativa não, porque como você sabe, pênaltis é loteria. Jogamos muito, no rei do tempo jogamos bastante mesmo. No primeiro tempo eles jogaram bem, só que no segundo tempo a gente cresceu bastante, como todos viram. E é isso, cara. A gente jogou, jogou, a gente tem o máximo da gente, mas não deu, foi para os pênaltis. E é como você viu, pênaltis é loteria e só ganha um, né? Alain, realmente você considera essa evolução no seu futebol, como eu falei aqui no começo da reportagem, você que defendeu o Flamengo do seu pai, o Zé Ferreira, também passou por outras equipes aqui, mas acha que hoje o Alain tem evoluído bastante, inclusive desfila esse bom futebol hoje no moto? Ah, Zanetti, sim, eu acho que sim, né? No meu ponto de vista eu acho que sim. Algumas pessoas também já me falaram isso também. E eu acho que eu cresci bastante. Não só no moto, como nas outras equipes que eu passei. E eu tento dar meu máximo, a cada jogo eu tento dar meu máximo, crescer, para evoluir cada dia mais e mais. Você acha que hoje está na posição certa? Você que outrora foi lateral esquerda. Isso, lateral esquerda. É, hoje eu me considero na posição certa mesmo. Me encaixei bem. É o local certo para mim, mas é zagueiro mesmo. Alain, é doído perder para a Rua do Filho? Porque se trata de um clássico acirradíssimo, como foi hoje? É, Zanetti, até doído, porque a Rua do Filho é uma grande equipe, né? As duas equipes chegaram na final, para você ver. E se fosse outra equipe também, ia ser doído de qualquer forma, porque perder uma final, ninguém gosta de perder a final, né? Era possível ter um vencedor no tempo normal, na tua opinião? Sim. Eu creio que nós seríamos vencedores. Mas como eu te falei, não deu. Foi aquele jogo trucado, duro. Infelizmente, não deu. E eles levaram a melhor. Alain, pretende continuar no moto aí para as competições futuras? Qual a possibilidade? Então, Zanetti, assim, não posso ainda afirmar nada, porque, como você sabe, sou jogador do Flamengo, do Zé Feira, do meu pai. Mas enquanto, em competições que meu pai não atuar, que o time do meu pai não estiver presente, com certeza se jogarem no motaxi. O coordenador principal do Campeonato do Alto, Edvarzinho Simeão, ao término do torneio, em contato com a reportagem, agradeceu a presença do público. E, na sua concepção, nota que foi o melhor campeonato dentre as 11 edições disputadas. Destaca também que o campeonato cresce a cada ano e espera uma evolução nos anos seguintes. Muitas polêmicas surgiram ao longo do torneio, principalmente na reta final. No entanto, o coordenador disse que encara tudo com naturalidade, não tendo nada a temer. Uma vez que o torneio é regido por um regulamento aprovado pelos dirigentes. Para 2019, Edvarzinho Simeão disse que é provável que haja participação de equipes, não apenas de Elasbon Veloso e Francinópolis, mas de outras cidades que circundam a localidade alto, casos de Várzea Grande e Tanque do Piauí. Fizemos um bom trabalho, você sabe que existe um lenga-lenga, umas picuinhas, mas... Edvarzinho, como é que vocês recebem isso? Muitas vezes essas críticas, delas pesadíssimas, enfim, pessoas que tentam fazer críticas pesadas até como forma de, talvez, tumultuar o campeonato, não sei se essa é a intenção, mas acredito que acabam incomodando você. É, acabam incomodando, mas eu sou preparado, eu sei como trabalhar com o povo, porque eu trabalho com o povo, né? Essas críticas, para mim, acomodam e não acomodam, porque eu faço tudo em cima do regulamento. Eu não sou, não... Já falei que o time que eu torço é lá do Rio, que é o Flamengo, eu não torço por time nenhum, para mim, são 12 equipes, todos os 12 seriam campeão, mas não pode. Só é um, né? Só é um, né? E essas críticas, a gente acostuma. Você já está projetando para 2019, em termos de campeonato, para a gente finalizar aqui. É, 2019 tem tudo para a gente fazer um campeonato bom. Então, é, vou fazer convite de outros times, de outras cidades, é, cidade-circo-vizinho, que tem bem aqui, Vaz Grande, o Tanque, que tem, faz bastante campeonato, já estive conversando com jogador de lá. É, estão esperando eu fazer o convite e vou fazer. Não vou fazer mais só de Elersbom e Francinop, né? Porque o campeonato está crescendo e a gente tem mais aqui, manter esse ritmo desse campeonato, né? Vou trabalhar aqui no campo, não vou botar ganho, vou melhorar, com fé em Deus, né? Vou fazer uma coisa bonitinha para quando a torcida chegar, se está mais organizada, né? E com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? E, irmão do coordenador-geral, Edivar Simeão, o professor Antônio Alves dos Reis, o Alegrim, um dos idealizadores do evento, mais efetivo nas edições anteriores, em 2018, fez mais o papel de um assessor da comissão organizadora. Ainda assim, conta ele, que confeccionou tabela, regulamento e conduziu reuniões do torneio com dirigentes. Ouvido pela reportagem, a Alegrim não esqueceu de agradecer as 12 equipes participantes, o apoio da imprensa e a presença dos torcedores. Ademais, se mostrou satisfeito com o saldo do campeonato. Por outro lado, considerou normal as pressões que surgiram ao longo do torneio, a maioria delas vindas por parte de dirigentes. Ele também projetou o próximo campeonato, em 2019, e prevê o crescimento do torneio. A disputa, o tempo normal terminou empatado de 1 a 1, e as cobranças terminou do mata-mata, 5 a 4, para a rua do filho. Satisfeito com o saldo do campeonato? A gente fica satisfeito, a competição dura mais de dois meses, quase três meses. Disputa, joga, sábado, domingo, é cansativo. Eu não estava direto na comissão, mas estava acompanhando, porque sou eu que faço toda a documentação, fiz regulamento, tabela, súmula de jogos, é tudo que sou eu que faço. Agora tem um mesário que me ajuda. E esse ano eu procurei, eu disse no dia da reunião, que ia entregar para eles. Mas eu senti, diante de algumas cobranças, pelo tempo que eu estou aqui, há 11 anos não poderia ficar ausente. Terminou eu ficando do início ao final. Bom, vocês absorvem de que maneira as pressões, as críticas, advindas muitas vezes de dirigentes, principalmente mais de jogadores, até de torcedores? Isso é normal. Agora nós estamos de cabeça erguida, consciência tranquila, porque estamos fazendo o certo. Primeiro que a gente trabalha em cima do regulamento. Regulamento esse, que tem 40 artigos, esse regulamento é discutido em reunião, grande parte dele é discutido, entendeu? E o restante é o que já vem dos anos seguintes, ou seja, no final da reunião, todos os representantes da equipe assinam um documento, no termo de compromisso, se comprometendo de cumprir o regulamento da competição. Agora acontece o seguinte, nesse dia é uma festa, mais ou menos um mês ou 20 dias antes de abertura do campeonato. Agora, quando a bola rola, aí as coisas começam a mudar. Aqueles, tem pessoas que se comportam direitinho, tem outros que se alteram mais, isso é normal na competição. As pessoas, muitos têm o espírito esportivo, e aqueles que não têm o espírito esportivo, não admitem perder. Então, a gente que está na organização tem que ter tranquilidade para estar coordenando tudo isso, entendeu? Mostrando os pontos positivos e negativos, entendeu? E pedindo que as pessoas que tenham calma, que tenham calma e assim a gente vai levando a competição, porque no final só vem a proximalizar a expectativa para a edição de 2019. Bom, após essa final de hoje, depois a gente vai sentar para conversar, e a tendência é a gente continuar a fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, porque você colocou em relação ao torneio, para o Figo e para o Montaí, que é o centro do campo, que eles sempre fizessem o espírito esportivo, porque já haviam manifestações de outros equipes, querendo participar do campeonato. Então, eu acredito que o PMK, é o campeonato que é só para vocês e o campeonato que é só para vocês. Exatamente, você acompanha o nosso campeonato, faz a cobertura, a gente agradece. E é exatamente isso, né? Foram 12 equipes, mas se a gente tivesse que colocar mais, teria colocado mais. Agora, aqui é um campeonato que já tem data marcada para o seu final, entendeu? É o nome... Começava antes de novembro. Aí, o Flamengo está no mundo de equipe, começou, aí tinha que começar em outubro, mas a final vai ser na vespe do Natal, logo depois do Natal. É o único campeonato que começa já tendo o dia da certeza da final. Então, a gente procura botar aquela quantidade de time. Pede desculpa para aqueles que ficaram de fora. E dependendo do comportamento, isso é preciso precisar. E determinadas equipes, é por isso que a gente pede. Fique ligado no regulamento. E dependendo do comportamento de determinadas equipes, quem é um campeonato particular, ele tem que ter que suspensar os jogadores. É, pode ocorrer esse risco. Até agora não foi nenhuma suspensa. Só os jogadores, jogadores, né? Mas a gente pede para o time ficar atento, a gente quer a participação de todo mundo, mas que todo mundo cumpra com o seu papel, cumpra com o regulamento para qualquer pessoa. E aí, a gente quer a participação de todo mundo, e aí, a gente quer a participação de todo mundo, e aí, a gente quer a participação de todo mundo, e aí, a gente quer a participação de todo mundo,